Olha, o empresário Adriano Domingues da Costa, detido após atirar em um carro onde estava um casal na rodovia Castelo Branco em Boituva, no mês de junho, foi solto pela justiça e vai responder ao processo em liberdade. A informação foi confirmada hoje, de manhã, pela Polícia Civil de Itapetininga. Informações divulgadas, o advogado do empresário solicitou pedido de soltura e o juiz de Boituva revogou a prisão temporária. De acordo com a polícia, a arma usada pelo empresário na rodovia é raspada e o número foi identificado. Estão sendo feitas pesquisas para determinar a origem desta arma.